Por acaso vocês já ouviram falar sobre a quarta parede? Caso tenha ouvido, é muito comum associar a quarta parede ao teatro, por exemplo, onde você tem uma estrutura montada com três paredes, e a quarta parede é essa que separa o espetáculo ficcional do público que está assistindo, ou seja, uma parede imaginária. Mas assim como as peças teatrais, o cinema, a televisão, os livros, e sim, claro, os videogames também utilizam e muito bem esse conceito da quarta parede. Mas beleza, e o que há de tão interessante nesse negócio aí? Quem já foi em alguma peça e viu alguns dos atores interagindo com alguém da plateia, pode dizer que viu essa quarta parede ser derrubada. A quebra dessa quarta parede acontece quando o personagem da ficção toma consciência de que é apenas um personagem e interage com o público que está assistindo, meio que quebrando essa encenação, que só faz parte da ficção mesmo. E é isso que vamos relembrar ou conhecer agora, alguns jogos que derrubaram essa quarta parede e interagiram com os jogadores. É bem provável que a explicação não tenha ficado 100% claro do que diabos é isso, então eu vou usar nossa querida Lara Croft para exemplificar melhor. Quem viveu a época do lançamento do primeiro Tomb Raider vai se lembrar que o principal público do jogo era masculino. E eu não preciso nem dizer porquê né. O fato é que a Lara Croft mexia com a cabeça dos jovens na época. E isso foi o suficiente para que o boato que dava para deixar Lara Croft nua surgisse. E a partir daí todo mundo começou a buscar incessantemente por esse código que na verdade nunca existiu. Não de modo oficial pelo menos. Só que na época esse boato se propagou tanto que chegou aos ouvidos da equipe que desenvolveu o jogo. E eles prepararam uma surpresinha em Tomb Raider 2. Pra quem jogou o epílogo depois de terminar o jogo, viu essa cena aqui. E aqui Lara quebra a quarta parede, interagindo diretamente com quem está jogando. A cena mostra a que Lara ainda toma banho. E como a esperança é a última que morre mesmo, quem sabe não podia aparecer alguma coisinha ali né. Mas não. Lara diz diretamente a você que está jogando, que você já viu o bastante. Eternal Darkness é outro jogo que brinca de quebrar a quarta parede. O jogo é um survival horror lançado para o gamecube. E apesar de seu enredo ser ótimo, há um grande diferencial nesse jogo. Em Eternal Darkness, sua principal preocupação é com sua própria sanidade. Pois os efeitos que a baixa sanidade provoca, pode fazer você que está jogando, enlouquecer também. Você realmente passa a duvidar se aquilo faz parte do jogo ou se é real. Não entendeu? Eu explico. A ideia da barra de sanidade foi tão... insana, que a Nintendo até patenteou ela. Existem muitos efeitos, então eu vou abordar alguns que ultrapassaram essa barreira do jogo e confundiram os próprios jogadores. Por exemplo, um dos efeitos a tela simplesmente fica preta, como se você tivesse trocado o canal da TV. Até a mensagem vídeo aparece em cima em verde na tela. Ou seja, o jogador já está com a sanidade baixa por causa dos monstros e do nada o canal muda. Com certeza a pessoa sai que nem louca atrás do controle da TV. Mas esse é só um efeito passageiro, e em segundos a tela volta ao normal. Um efeito fantástico acontece quando você tenta salvar o seu progresso, que todos nós sabemos que é o momento mais feliz durante um jogo de survival horror. E você está lá tentando salvar o seu progresso e de repente lê na tela. Você gostaria de deletear todos os seus dados? E quando você tenta sair da tela, a mensagem. Você deletou com sucesso todos os seus arquivos salvos. Aparece na tela. Cara, imagina quantos mini ataques cardíacos esse jogo não provocou. Um outro efeito que é bem famoso no fantástico mundo do Windows também ocorre. A famosa tela azul da morte. Enfim, são muitos efeitos que quebram essa quarta parede e podem levar o jogador à insanidade de fato. O jogo Spec Ops The Line quebrou a quarta parede de uma maneira bastante interessante. A verdade é que em jogos de guerra você simplesmente senta a bunda no sofá, mata tudo que vê pela frente, deita na cama e dorme tranquilamente. O que é absolutamente normal, afinal de contas se trata apenas de um jogo. Mas, Spec Ops preferiu seguir um caminho diferente. No início tudo parece mais do mesmo, porém a diferença se mostra com o tempo. Quando você se vê obrigado a matar dezenas de soldados, agentes, civis desarmados, armados e pessoas inocentes. Que simplesmente estão no lugar errado. Nesse vídeo aqui eu conto sobre a cena do uso do fósforo branco no jogo. Que é um momento bastante triste e chocante. Onde você acaba matando inúmeros inocentes que estavam na área de alcance. E então o próprio jogo começa a conversar com você. E isso ocorre nas telas de loading. Com mensagens que te fazem pensar duas vezes sobre as suas ações durante o jogo. Alguns exemplos. Se você fosse uma pessoa melhor, não estaria aqui. Você se sente como um herói ainda? Você ao menos consegue se lembrar do porquê estar aqui? Os militares americanos não toleram a matança de combatentes desarmados. Mas isso não é real. Então por que você deveria se importar? Entre muitas outras mensagens perturbadoras. O jogo não deixa de ser um jogo, independente do seu gênero. Mas é bastante interessante como Spec Ops The Line faz com que a gente consiga refletir como se fôssemos verdadeiros soldados. E aí, você se sente um herói ainda? Mas sem dúvida o mestre em quebrar a quarta parede é Hideo Kojima. Em Metal Gear Solid, por exemplo, quando você enfrenta Psychomans e ele cita alguns jogos específicos que você tem no memory card. Ele não está falando com o Snake, mas sim com o próprio jogador. E você percebe pelo modo como ele olha para a câmera. Outro exemplo que foi muito bem lembrado pelo meu amigo Mikael, é quando você enfrenta um boss chamado Hind, que é um helicóptero bem chatinho que fica voando para lá e para cá sem parar. Uma das coisas que facilita encontrar Hind é pelo som, onde você pode detectar mais ou menos onde ele está. Porém, essa sensação de profundidade e posição você só tinha se sua TV fosse capaz de produzir o som por dois canais de áudio, o que a gente conhece como áudio estéreo. Só que na época em que o jogo foi lançado, principalmente aqui no Brasil, muitas TVs contavam com um único canal de áudio, o que dificultava muito na hora de achar o Hind. Mas você sabe né, Kojima não perdoa. E se você no meio da luta ligar para o Campbell, tanto ele quanto Naomi e Meilin vão tirar um pequeno sarro da sua cara por não ter uma TV estéreo ainda. Música Você vai ter que destruir aquele hins, Snake. Use seus olhos, Snake. Você deve ser capaz de saber onde ele está chegando ao som do seu estressão. Ah? Snake, você não está usando uma TV Stereo? Não pode ser! Uma TV Mono? Bem, Colonel, há nada que podemos fazer sobre isso. Eu acho que você está certo. Snake, não se preocupe. E é isso aí, existem inúmeros jogos que derrubaram essa quarta parede. Se quiser ver mais um vídeo abordando esse tema, deixe aí nos comentários. E comente também quais jogos você conhece que derrubaram essa quarta parede. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like para ajudar na divulgação e compartilhe com quem você acha que pode gostar do conteúdo também. Muito obrigado a todos e até a próxima.